Eu estava numa vida de horror Com a cabeça abaixa Sem ninguém me dar valor Eu andava atrás Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu quero mais Revejar na boca Ser feliz Pra sempre Já me livrei daquela vida tão fugaz Me fascinei de tudo que podia me pegar Corri atrás Quem tenta faz Eu ando muito afim de experimentar Meter o pé na jaca sem ter que me preocupar Eu quero mais, mais, mais Sai, sai do chão! Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz daqui pra frente, pra sempre Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, eu quero mais É beijar na boca e ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu estava numa vida de horror A cabeça doida sem ninguém me dar valor Andava atrás de mim Pra minha paz Agora que mudou a situação Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação Deixei pra trás Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Daqui pra frente, pra sempre Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Pra sempre, pra sempre Tchau, eu tenho que ir agora Tchau, eu tenho que ir agora Tchau, ei, ei Tchau, I have to go now I have to go now Tchau Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã Tchau, eu tenho que ir agora Tchau, eu tenho que ir agora Tchau, ei, ei, tchau Eu tenho que ir agora Eu tenho que ir agora, tchau Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã Tchau, I have to go now, I have to go now Tchau, ei, tchau, I have to go now, I have to go now Tchau, espero a gente Te quero agora e sempre Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã Tchau, I have to go now, I have to go now Tchau, ei, tchau, I have to go now Tchau, tchau, I have to go now Tchau, tchau, I have to go now Tchau, 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 I have to go now Tchau, tchau, I have to go now Tchau, 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 tchau